Do seu público, né? Lá o pessoal é gado mesmo, assim? Ou o pessoal zoa? Tipo, vou lá dar uma cantada na Bianquinha aqui, mas... Sei lá, o pessoal... Não tem um... Ou o pessoal, tipo, te pergunta coisas assim, tipo... Como beijar bem, ou como chegar na menina, porque eles são inocentes, são falta de experiência, como é que é? Cara, tem de tudo. Eu acho que, assim, isso, quem diz... Ah, o seu público... É pelo como você se comporta, como você fala com o seu público-alvo, né? Então tem muito isso. Então eu sinto que... Meu, tem... Você vê, tipo... Você olha esteticamente, você fala... Ah, mano, deve ser uma loirinha peituda que ganha dinheiro em cima de gado. Mas se você for assistir minha live, talvez você até pense isso até agora. E tudo bem. Quem sou eu pra mudar? Mas se você for na minha live, ou sair um pouco do YouTube, você vai ver que é um pouco diferente. Porque eu tenho esse negócio que é a honestidade. Então eu sou sincera. Então eu sinto que os caras me veem mais como... Uma amiga que ajuda eles em coisas de relacionamento do que a mina que eles vão pegar. Então dá umas dicas de relacionamento pros caras aí. Como chegar na mina do jeito certo? Cara, você tem que chegar com confiança. Mas o confiante não é aquele que fala. Ai, nossa, eu tenho um moço muito... Não, cara, isso é tosco. Você tem que chegar, né? Eu já falo assim... Ó, Bianquinha, tem um... Mano, tem um restaurante irado que eu tô afim de ir. Vamos no final de semana? Já tem que saber aonde e tal. O que mais me incomoda quando o cara vai chamar é... Oi, linda, tudo bem? Você gosta do quê? Você gosta de ir pra barzinho? Ah, eu tava querendo sair com você, não sei. Não, cara. O cara tem que ter essa segurança, essa atitude, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que todas, é unânime. Todas as mulheres gostam. Do cara já saber, já pá, 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 entendeu? O cara ser mais decidido. Isso é muito importante. E qual a atitude, qual a confiança legal, assim, pro cara chegar e mandar o papo pra levar a menina no dogão, que você falou? O cara já tem que detalhar ela. Não é pra você ficar puxando o saco dela. Isso é tosco. Não vai falar... Ai, nossa, você... Quantas pessoas não falam que ela é linda? Se ela for uma menina bonita? Um monte. Você não vai ser só mais um. Você não vai ser só mais um. Mas eu também sou contra aquela psicologia de... Ah, é você pegar uma insegurança dela. Comigo não funciona. Vai falar... Ai, Bianca, você tá meio gorda. Eu falo... É mesmo, mano. Tô treinando pra tentar arrumar. Ah, Bianca, não sei o quê. Te acho feio. Eu falo... Pô, foda-se. Então, assim... Isso é o quê? Uma cantada? Te acho feia? Não, tem uns caras que, às vezes, tipo, pensam... Ó, eu vou sair do padrão e eu vou tentar entrar em algum ponto da insegurança dessa menina. Aham. Vai com calma. Depende da menina que você tá trabalhando. Não, o legal de você fazer... Qualquer coisa que você for fazer, o famoso pullback, alguma coisa do tipo, ou, de repente, chegar e fazer a ideia da perda do interesse, é você fazer de modo natural. Do tipo... Sabe aquele negócio, assim, ah, vou fingir que eu não tô vendo a mensagem dela, vou responder daqui seis horas pra mostrar que, tipo, eu não sou tão disponível. Isso funciona se a mina realmente, ela, você tá nessa conquista aí, se você já tem um negócio... É que pra mim não funciona. Pra mim não funciona mais. Então, mas aí o legal é você só responder mesmo quando você tiver tempo. Se você ficar... Se você tiver ocupado durante seis horas e só depois você for responder, você tá, digamos, ignorando ela do jeito certo. Você tá, entre aspas, desprezando ela ali do jeito certo, porque você tá ocupado, você tem suas coisas pra fazer, você tá treinando, você tá fazendo podcast, fazendo qualquer porra que seja, fazendo live na Twitch, tá trabalhando... Esse é o meu problema. Normalmente eu faço esse pullback, mas não é nem de propósito. Eu não fico tipo, ah, eu vou ignorar esse cara. Não, eu realmente tô trabalhando. É. Ou tô dormindo, eu, putz, falei agora. Ah, porque você tá me ignorando. Cara, eu tô jogando LOL, ou tô fazendo outra coisa. Então, minha filha, tem coisa mais importante do que responder uma mensagem na hora que você manda e tal. Sim. Então, assim, se o cara fizer isso, a mina vai falar, pô, por que esse cara não respondeu? Mas não faça isso tentando ser um personagem, criar algo que não é você, entendeu? Gostou desse corte e não quer perder nada do canal mais Redpill do Brasil? Já se inscreve aqui no Redcast e pega a visão.